Música Vamos lá gente, já de volta, são 12 horas e 29 minutos, você que está aí ó, do outro lado acompanhando aqui o programa da comunidade nesta sexta-feira Alô São Lázaro, alô Feira da Betânia, alô Feira da Panaí, alô Feira do Produtor lá na Zona Leste de Manaus Ó gente, participe com a gente aí ó, 991-537-959, esse é o telefone do nosso WhatsApp, não é não Priscila? Exatamente, agora a gente muda de assunto aí, você telespectador, manda pra gente a sua foto, manda o seu vídeo Porque agora nós vamos falar de uma feira de anatomia que alunos e professores da Universidade Estadual do Amazonas estão realizando Nessa feira, quem participa ali, os convidados, eles têm aí a oportunidade de ver de perto, né, peças de órgãos humanos, né, é muito bem legal E aí os alunos, os professores fazem toda uma explicação, tem toda uma teoria, vamos conferir aqui na tela do programa da comunidade com a repórter Priscila Mello Pois é, quem quiser pode vir visitar a feira que tem o objetivo de levar o conhecimento da anatomia pra população E também incentivar aqueles estudantes que estão no ensino médio, ensino fundamental, que querem aí seguir a carreira de saúde Essa é a sétima edição do evento e está sendo organizado por 80 estudantes de medicina, enfermagem, odontologia, farmácia e educação física Nós temos como objetivo aproximar a nossa instituição, da sociedade, incentivar o ensino da anatomia e fornecer também conhecimentos básicos sobre essa anatomia também Aqui eles aprendem sobre a história da anatomia, entram em salas temáticas que são divididas por sistemas do corpo humano e tem até uma sala de dissecação A gente está dissecando as camadas, os extratos todos do corpo na região da mão Pra tentar identificar e expor as estruturas superficiais, em planos superficiais Depois a gente vai passando pra planos mais profundos Pra visitar a feira é preciso comprar o ingresso aqui mesmo de 5 reais A expectativa é que cerca de 3.500 pessoas venham visitar a feira que vai até amanhã aqui na OEA da Cachoeirinha Hoje vai funcionar até 8 horas da noite e amanhã até 4 da tarde Priscila Melo para o programa agora Muito obrigada Priscila, ela esteve lá na Universidade Estadual do Amazonas Trazendo informações pra gente sobre essa feira de anatomia, né? Que vai ser realizada até amanhã, então dá tempo Se você tem a curiosidade aí de presenciar, ver de perto mesmo os órgãos, né? Dá um pulinho lá, eu acredito que vai agregar conhecimento Olha, a gente muda de assunto Ah, exatamente, dá uma freada, né? Pra dar uma aliviada A nossa produção está informando aqui que a concessionária Manaus Ambiental Confirmou, né? Por meio de nota De que o problema lá da comunidade do Zumbi 1, do Santo Inês Já está sendo resolvido ali o rompimento da adutora, né? Mais de 3 dias, sendo ali desperdiçado água, né? Vários litros de água Então a concessionária está dizendo Que até hoje, né? Até o fim do dia Os serviços vão ser concluídos Então, comunidade, mais uma resposta que a gente está trazendo aí pra vocês E as outras que estão acompanhando Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Centro, Sul da Capital Manda pra gente a sua denúncia Que nós vamos mostrar aqui no programa agora Walter Valeu, Priscila, valeu mesmo Olha só, pessoal Nosso agora premiado de hoje Que é esse almoço lá na Peixaria do Almirante E já tem telespectador na linha E você sabe que não pode falar Alô, vai ter que falar Peixaria do Almirante Então, atenção, atenção Alô, Parque Riachuelo! Que isso, gente! Quem tá falando? É a Flávia do Parque Riachuelo Ô, Flávia, tá com mais quem em casa aí? A família toda Beijo pra família da Flávia no Parque Riachuelo! Grita, grita, grita! Valeu, valeu, pessoal! Ó, fica na linha aí Vai lá com a nossa produção pra você vir pegar o prêmio de vocês, tá bom? Beijo pra todos vocês no Parque Riachuelo Beijo pra família aí que tá assistindo a gente Com você, Priscila! Estamos quase no fim do programa da comunidade E pra continuar aí nesse ritmo animado Muita informação, muita música Eu quero convidar aqui o meu amigo Walter Frota Walter, vem pra cá, vamos conversar aí Com a nossa atração de hoje, claro Pra conversar com a nossa atração Exatamente Que é o Valdo César Valdo, vem pra cá com a gente E os dançarinos também Aí o Pedro, a Jeane Valdo, olha só A gente sabe aí que você é uma das estrelas aí do bolero Mais de 20 anos de carreira, né? Paraense Paraense, paraense E adoro, com certeza, a região do Amazonas Olha aí A região do Amazonas, onde a gente tem 50% dos shows A gente sempre tá por aqui Por exemplo, esse final de semana agora A gente tem sete shows pra fazer Sete shows Hoje, dois, né? O primeiro começa às 10 da noite Lá no... No madrugada, que fica ali na José Paranaguá No centro da cidade, a partir de 10 da noite Aí logo depois a gente vai pro bairro do Ouro Verde Lá na Companhia do Bolero, com o meu amigo primo Aí vem amanhã, né? Amanhã nós temos mais dois shows No Fazendário, lá no Parque Verde, no Fazendário E depois na entrega do troféu Índio Pau X Aos Obdenses, né? Logo em seguida tem o Starlight Domingo também tem mais três shows Que hora que tu descansa, cara? Rapaz, tá complicado Domingo tem mais três shows Lá no Iranduba, no Mangueirão Logo em seguida, esquina do Bolero Lá no... No Cacau Pereira Aí a gente vai pra Manacapuru E finaliza a noite E começa amanhã no Ferrinho Com certeza Finaliza o final de semana Final de semana O que eu acho legal do Valdo César Que tem que ter uma vozinha Que fala bem assim Valdo César Sucessos Inesquecíveis Sucessos Inesquecíveis Foi uma coisa criada Que realmente pegou, né? Onde a gente pega As músicas dos anos 60, 70 Dá uma nova roupagem E a nova geração adora Com certeza Número de tantos sucessos, né, Valter? Músicas consagradas aí Que a gente sabe que você toca também Canta também aí Nas noites de Bolero A gente tá vendo aqui Essa dupla, né? De dançarinos É o Pedro, né? E claro, dá um... Como a gente pode dizer Um tchan, né? Tchan mais, né? Com certeza Tchan mais no show, né? No momento musical Os bailarinos Na gravação de DVD Eles estão sempre participando, né? Estrela da dança aí Deixa eu conversar rapidamente É o Pedro e a Jeane Pedro Fala pra gente onde que fica Onde vocês se encontram Como é que as pessoas podem também Quem gosta de dançar Podem procurar vocês Bom, pra falar a verdade Então, da companhia de dança Na Estrela da Dança Se inscreve lá Deixa eu ver rapidinho Ó, a gente vai estar desligado Mas ligamos agora e vamos lá Repete novamente Acontece de tudo Mas aí a gente já... Então a companhia de dança Fica na Aparecida, né? Companhia de Dança Estrela da Dança E a gente tá aí Toda hora, hein? E o... Contato? Sabe? É, só da Dalva e do Naldo, né? Pode procurar no Facebook Facebook tá todo mundo lá Exatamente No momento a gente não tem aqui pra passar pra vocês Mas Facebook? Pois é Quem quiser pode... Tem Estrela da Dança no Facebook? Tem sim, lógico Então tá, Estrela da Dança no Facebook, viu gente? Facebook.com.br Facebook da Dança Vamos lá Vamos cantar e aproveitar pra dançar Vai encerrar o programa da comunidade Claro, tem que ter muito bolero Com o Valdo César Valeu César Vamos lá Valeu César Vamos nessa Parabéns Vamos lá Vamos César Obrigado Nossa história começou num dia de verão Assim nos conhecemos Me entreguei todo a você Te dei tudo de mim Tudo de mim te dei Você trouxe a ilusão Tirou minha solidão Me deu seu coração Me sentia tão feliz Quando você sorria Eu tava tão feliz Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Sem teu carinho Já não sei viver Minha vida Não é mais bonita Sem você é ruim Vem pra mim Só pra mim Sem teu carinho Já não sei viver Minha vida Não é mais bonita Sem você é ruim Quando lembro do teu corpo Sob a luz do sol Em curvas onduladas O teu cheiro sedutor O teu beijo O teu sabor Me sinto a levitar O mais forte dos mortais Eu era ao seu redor E a tudo eu enfrentava Mas chegou na estação E então você partiu Levando o meu sonho Vem pra mim Só pra mim Sem teu carinho Já não sei viver Minha vida Não é mais bonita Sem você é ruim Vem pra mim Vem pra mim Só pra mim Sem teu carinho Já não sei viver Minha vida Não é mais bonita Sem você é ruim Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Você passa pra mim